MÚSICA 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 Só por Deus, só por Deus e Jesus Cristo Pra escapar dos tiros e do tráfico de drogas Na terra é humildade, tem a vida simplória Deixa que no céu com Jesus nós usa joia No reino do Senhor usarei uma coroa de goia Diamante, safira, rubi Em volta do pescoço pra fazer você sorrir Várias ruas de ouro pra gente dar rolê Na nova África Celestial vai ser banal Filme e tal, pelo qual os manos insistem morrer O irmão entra pro crime, diz que a bela perde o medo E até pelos pais acaba o respeito O que era úmido vai ficando cedo O espírito dos manos, parela com o tempo Oh oh oh, eles também lá dos opostos Primeiro, calpação Oh oh oh, eles também lá dos opostos Oh oh oh, eles também lá dos opostos Dinheiro, dinheiro, palpação Palpação, palpação, palpação Oh oh oh, eles também lá dos opostos Oh oh oh, eles também lá dos opostos A revolução.